Música Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês esse vídeo que é a resenha dessa máscara que é a Mega Plush Volume Express da Maybelline e ela é uma máscara que eu gosto bastante e eu tô usando ela no dia a dia porque ela dá um efeito muito legal nos cílios, ela curva bastante e ela deixa eles separados e volumosos, que é tudo que eu gosto em uma máscara e ela foi baratinha, foi eu acho que 6 libras ou menos e eu comprei ela na Boots, que é uma drogaria que tem aqui e essa máscara eu gosto muito dela porque ela não transfere não que ela não transfira, ela é uma máscara que ela não... essa daqui não é a prova d'água, eu não sei se tem a prova d'água dela, eu não vi lá e... mas ela dura no meu olho e é isso que eu gosto porque quando você... eu já tava usando outras máscaras e sempre que eu passava, igual eu fiz o vídeo daquela máscara da MAC e quando eu passava ela, ela transferia muito e ficava meio estranho aqui, ficava tudo aqui embaixo assim eu tô gostando bastante dessa porque ela não transfere e ela tem mais ou menos as mesmas qualidades que a Colossal o aplicador é bem parecido e... eu tô adorando... não tem muita coisa pra falar eu tô adorando, ela curva bastante os cílios, ela dá volume ela deixa os cílios bem separadinhos e como eu já disse, ela lembra um pouco a Colossal e... é isso que eu gosto dela, porque a Colossal é a minha preferida bom, então é isso aí meninas, eu espero que vocês tenham gostado da review se vocês gostaram, se vocês já usaram essa máscara ou se vocês não usaram, usaram e não gostaram, usaram e gostaram deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião e é isso aí, eu te espero no próximo vídeo se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se aqui no canal seja bem-vindo e é isso aí, um beijo, até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!